Meu presidente, J.H.C., V. Exª foi para o céu sem morrer aí na presidência, isso é muito importante. Cumprimentar, senhores e senhores deputados, telespectadores. Presidente, são dois pronunciamentos que eu peço a V. Exª que dê divulgação pela importância. Primeiro, no final de semana, foi a Recife, Petrolina, Água Grande, Cabrobó e Salgueiro. A gente constatou uma PE de 11 quilômetros sendo feita pelo governador Paulo Câmara dentro de uma crise, mas é um Estado que paga em dia os salários, 13º, e ainda cuida dessa estrada, por exemplo, de Conceição das Crioulas para Salgueiro, são 11 quilômetros para chegar na BR-116. Quero parabenizar não apenas o governador, mas o povo de Salgueiro e o governador Paulo Câmara. O outro é que, como alguém que nasceu nas caatingas, que não teve direito de ler, de estudar, depois de velhinho, eu gosto de participar dessas coisas. Eu tenho participado de feiras de livros. Estive em Salgueiro também há poucos dias, no terceiro encontro de grandes e pequenos produtores de livros, feitos pela associação, pela Ander Livros, e fui à Olinda, na Praça do Carmo, agora na quinta e sexta-feira, ver como é importante uma feira de livros. Quero parabenizar o presidente dessa associação, José Alventino, e o organizador, o Afonso Carvalho, Matuto, lá de Mirandiba, mas que tem também esse cuidado. Porque na hora que você vai à Feira do Livro, você tem lá os professores, os estudantes, os municípios, e o prefeito de Olinda também merece parabéns pelo apoio que deu, como prefeito de Salgueiro, nessas duas últimas feiras. Aí você tem todo tipo de livro e o incentivo para que as pessoas possam ler, possam aprender, possam ensinar. Então, presidente, eu acho que essa feira que aconteceu na Praça do Carmo, agora no final de semana, em Olinda, muito importante, porque eu acredito que 50, 60 bancas, como a gente chama lá no Nordeste, de livros e as pessoas comprando outras, recebendo outras, aprendendo outras, doando. E merece aqui, presidente J.H.C., esse registro que eu peço a V. Exª que dê divulgação. Muito obrigado. Aproveitar, presidente, esses 15 segundos que faltam, que eu sei que talvez não tenha oportunidade de falar daqui para o final da semana, para dizer que brasileiro como sou, e de tantas crises já passei, já passamos por ela, o ano de 2019 está terminando. Que a gente tenha um Natal feliz, de paz, mas que a gente possa, nessas confraternizações do Natal, a gente possa fazer uma extensão para o ano novo. O ano novo, com certeza, o povo brasileiro cuidadoso, capaz, vai ajudar a colocar novamente esse país nos trilhos. Feliz Natal, ano novo de saúde e paz para todos e muito obrigado, presidente.